No último dia de carnaval, o bloco 10 Culpas para Beber mobilizou centenas de foliões na Praça Gonçalves Dias para um grande encontro. E para fechar o carnaval a gente achava que estava precisando de um último dia com chave de ouro. E a gente procurou o melhor lugar da cidade, que é justamente aqui na Gonçalves Dias que já tem tradição para fechar o melhor carnaval que está dentro do Maranhão. Blocos tradicionais, alternativos e blocos de samba passaram pela rua Doutor Berredo animando o público e valorizando a tradição do carnaval de rua de Caxias. Mas para mim é uma satisfação que eu venho todo ano de São Luís para o carnaval daqui de Caxias. Legal. Para acompanhar o bloco que é do meu sobrinho, o organizador. É bom fazer parte dessa tradição, né? O carnaval é um engraçamento também, né? É, porque eu estou com meus filhos, com meu filho, com minha filha e meus netos. Estamos todos aqui. Já é o quarto ano que a gente vem participar do bloco e homenagear aqui o carnaval de Caxias. Sempre com muita tranquilidade. Gosto muito, não vejo violência. Então é muito tranquilo a gente participar aqui do carnaval de Caxias. Participar do bloco. Todo ano a gente passa aqui na avenida, né? Junto com o bloco. E aí o resto é só alegria. O cantor Júnior Masca também fez a festa com muita swingueira. Esse último dia de carnaval não podia ser diferente. Energia total. E eu só tenho a agradecer ao meu prefeito, todo mundo que faz a organização do carnaval, pelo convite mais uma vez. Espero voltar muitos e muitos outros anos. Quem aproveitou as noites de folia também apareceu para dizer que também estava com saudade do carnaval de Caxias, que foi marcado por muita segurança, seja na terra quanto no ar. Olha, eu fui para vários blocos de manhã à tarde e à noite lá na avenida, muito bom. É um carnaval seguro, sem confusão, nada. Toda hora eu vou de São Luís para cá. O prefeito de Caxias também compareceu e avalia que o carnaval conseguiu atingir os objetivos. Já estou aqui com a saudade do novo carnaval. Mas tenho certeza que a nossa TV foi cumprida, que nós passamos a verdadeira imagem da nossa cidade, repleta de turistas, repleta de pessoas que amam essa cidade, que amam o seu povo. Só tenho que agradecer. É um momento que marca uma nova história de Caxias. É um momento que marca. Muito obrigado a você, Caxienses, que entendeu o verdadeiro sentimento, o verdadeiro recado do carnaval. Para brincar.